O mais importante da atualização 9.22 são os ajustes no Matchmaker e grandes mudanças na árvore tecnológica soviética. Elas agradarão a todos. Mudanças nos parâmetros dos veículos, mudanças nas posições dos veículos, substituições e até mesmo novos ramos. Além disso, um dos ramos introduz uma jogabilidade que os veículos soviéticos nunca tiveram. Assista a análise da atualização para mais detalhes. Mudanças foram feitas no Matchmaker para distribuir melhor os jogadores entre os submodos de batalha habilitados. O Matchmaker funciona da seguinte maneira. Ele trabalha com veículos a partir do nível 4. Nos primeiros 20 segundos, ele tenta enviar o jogador para o submodo que ele menos jogou. Nos próximos 15 segundos, ele buscará enviar o jogador para os dois submodos que são os mais raros de caírem. Do 35 a 50 segundos, ele tentará enviar o jogador para qualquer submodo, com exceção do que caiu na última batalha. Apenas após o jogador esperar 50 segundos na fila, o Matchmaker o enviará para qualquer submodo. Agora vamos falar do conteúdo principal da atualização 9.22. Mudanças na árvore tecnológica soviética. Vamos começar pelos tanques médios. O ramo de veículos com torres traseiras mudou. O principal problema do ramo é a sua jogabilidade irregular. Os jogadores aprendiam a jogar com veículos com layouts e qualidades específicas. Mas aí, eles obtinham um tanque médio clássico nível 10. Com isso, todo aprendizado obtido anteriormente era desperdiçado. O Object 430 não combinava com esse ramo. É por isso que ele foi movido para um outro. Ele se tornou um veículo nível 9. Agora, há um novo veículo nível 10. O Object 430U. Eles são tanques médios de assalto. Possuem uma boa blindagem para classe, dinâmica e armas com alto dano por acerto. A respeito do ramo de tanques médios soviéticos com torres traseiras. Agora é o seguinte. Existirá um novo veículo nível 10. Ele ainda está em desenvolvimento. O veículo terá jogabilidade similar a outros veículos do mesmo ramo. Ele receberá uma arma poderosa e blindagem significativa. Outro ramo soviético foi completamente retrabalhado. O ramo de CTs com cabines traseiras. Esses veículos não eram muito populares. O design do veículo nível 9 SU-12254 não combinava muito com o resto do ramo. O veículo do nível 10 também não era muito bom. Os jogadores não usavam o Object 263 do jeito que os desenvolvedores pretendiam. A ideia é que o veículo fosse usado para atravessar as defesas inimigas. Mas os jogadores o usavam a longa distância como atirador de elite. Havia motivo para isso. O Object 263 não tinha poder suficiente para funcionar como planejado. Isso não era problema até o matchmaker começar a montar equipes levando em consideração o papel de cada veículo na batalha. Assim, ele combinava o Object 263 com outros CTs de assalto. Com o D110E3, por exemplo. Para resolver o problema como um todo, nós tivemos que retrabalhar o ramo inteiro. Os veículos a partir do SU-100MI e superiores foram rebalanceados para cumprirem o papel de CTs de assalto. Esses veículos atacam a curtas e médias distâncias. O SU-100MI e o SU-101 mantiveram seu lugar no ramo, mas suas características mudaram. Agora eles são mais úteis em combate à curta distância. O SU-12254 foi removido do jogo e o Object 263 se tornou um veículo de nível 9. Sua velocidade de giro, dano por minuto e precisão pioraram, mas sua velocidade, dano por acerto e blindagem permaneceram inalterados. Tal configuração permite a ele se encaixar perfeitamente na nova vaga. Finalmente, esse veículo pode ser jogado da maneira pretendida. O Object 268 versão 4 agora é um veículo nível 10. É um veículo com blindagem frontal excelente e uma arma que causa 650 de dano por acerto. A sua jogabilidade é similar à dos predecessores do ramo, um CT de assalto para jogar a curta e média distâncias. O teste mostrou que o rebalanceamento foi bem sucedido. A linha agora está interessante e equilibrada. O maior problema é a substituição do Object 263. Os que nunca jogaram com esses CTs gostam desse veículo. Os que o mantinham na garagem dividiam opiniões. Os tanques pesados soviéticos passaram por tantas mudanças quanto os CTs. O T10 agora tem um novo lugar na árvore tecnológica. O veículo é bom, os jogadores gostam dele, mas não é jogado do modo como o IS-3 ou o IS-7 são. Então, o seu lugar no nível 9 foi tomado pelo Object 257. O T10 continuará na árvore tecnológica. Ele será pesquisado via o IS-3 e levará o novo veículo soviético de nível 10. Se você pesquisou o IS-7, a experiência acumulada para pesquisar o T10 irá junto com ele para a nova linha. Se você não pesquisou o IS-7, a experiência será transferida para o Object 257, a respeito de um novo veículo de nível alto. O veículo ainda está em desenvolvimento. Não será lançado na atualização 9.22, mas já podemos dizer que será similar ao T10. Nós substituiremos diversos veículos de uma vez na atualização 9.22. Como isso acontecerá? Leia no nosso site. As regras detalhadas de substituição estão no artigo prévia da atualização 9.22, revisão da árvore da URSS. Agora, vamos falar do novo veículo nível 9, o Object 257. Ele se encaixa naturalmente com os dois lendários ISs, mas ele teve um problema durante os testes. Suas laterais eram resistentes demais. Isso era causado pelo formato do chassi. E agora vamos à notícia principal. Três novos tanques pesados soviéticos foram introduzidos após a atualização 9.22. O ISM, o Object 705 e o Object 705A. Eles são tanques poderosos e com forte blindagem. Eles possuem até boa mobilidade. Claro, eles não superam o IS-7, mas deixam os tanques pesados alemães comendo poeira. Eles possuem uma arma com dano por acerto acima da média, além da blindagem espessa na torre. Por exemplo, o Object 705A causa 650 de dano. O objetivo desses veículos é atravessar as defesas inimigas a distâncias curtas e médias. O teste mostrou que eles cumprem esse papel devidamente. Os veículos se saíram bem balanceados, com seus prós e contras, mas nada muito extremo. Isso é tudo por enquanto. Boa sorte no campo de batalha.